Boa tarde para você que acompanha o Júlio no Voto 2020, começa nesta tarde desta quarta-feira mais uma sequência de entrevista com candidatos à vereança de Manaus para iniciar as nossas entrevistas. Eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio o Major Fábio Ruz, ele que é candidato a vereador de Manaus pelo PSL. Seja bem-vindo, Major. Muito obrigado, agradecer a oportunidade do Portal Foco Amazônico de poder falar um pouquinho aqui para vocês das minhas propostas para essas eleições. Muito bom. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você contasse um pouquinho da sua história, dessa sua trajetória como militar, né? Veio, já começou a vida militar e aí como é que foi esse salto para a política? Fala para quem está assistindo a gente, o que ocorreu nessa sua história. Bom, meu nome é Fábio Ruz, eu tenho 40 anos, nasci no Rio de Janeiro, sou filho de militar, meu pai chegou aqui em Manaus no ano de 1987 para servir aqui como engenheiro militar do Exército, minha mãe professora, tenho um irmão também, Major do Exército também, que serve aqui no Colégio Militar de Manaus. Então nós chegamos aqui em 87, eu tinha 6 anos de idade, passei boa parte da minha infância e pré-adolescência aqui, posteriormente meu pai foi transferido, voltou para o Rio de Janeiro. Em 2001 eu formei na Academia Militar das Alunas Negras, me graduei como oficial combatente do Exército, a mesma academia militar onde o nosso presidente Bolsonaro estudou, iniciei minha carreira como oficial do Exército no ano de 2001, fui servir inicialmente no Rio de Janeiro, prestei concurso para o Instituto Militar de Engenharia, o INE, também no Rio de Janeiro, onde eu iniciei meus estudos como engenheiro, na área de Engenharia Elétrica. E graduei em Engenharia Elétrica lá, fui promovido a capitão, fui transferido para Belém do Pará, passei dois anos lá, servindo na Comissão Regional de Obras. Em 2010 retornei para Manaus, já como oficial engenheiro, capitão, e iniciei meus trabalhos aqui no âmbito da região amazônica, no âmbito da fronteira, do Amazonas, na parte de engenharia, em especial como geração de energia, na fronteira, nos pelotões, comunidades isoladas, essa vida da participação efetiva do Exército aqui no nosso Estado. Iniciei meus estudos de Engenharia Civil também, formei Engenharia Civil na Newton Lins, em 2014. Aí vem a sua pergunta, por que que um major, engenheiro militar do Exército, de carreira, concursado, com 20 e poucos anos de serviço, resolveu entrar na política? Eu recebo muito essa pergunta, por que que você está naquela política? Por que que você vai participar disso? Política não presta? Política é coisa de bandido? A resposta é muito simples. Tem um ditado de Platão que diz que se os bons não quiserem, não gostarem, não quiserem participar de política, eles vão ser governados pelos ruins, por gente pior que ele, que a gente. Então, nesse contexto, eu resolvi participar a partir de 2017, me lançar como candidato a deputado estadual aqui do Amazonas, no contexto da pré-candidatura do presidente Bolsonaro, naquelas eleições onde fizemos todo o trabalho aqui, ajudamos a eleger o Bolsonaro no âmbito do Amazonas, o Bolsonaro venceu aqui no Amazonas, foi eleito, conseguimos eleger dois deputados pelo PSL, o partido que eu trabalhei, faltou muito pouco para organizar, fiquei como primeiro suplente, retornei a minha carreira no Exército no ano de 2018 para 2019 e em 2020 resolvi novamente participar, novamente ser candidato a vereador de Manaus nessas eleições municipais e colocando à disposição da sociedade manauara toda essa formação, toda essa bagagem que eu tenho, tanto no âmbito militar quanto no âmbito da engenharia, que é a minha atividade técnica principal no Exército. Então, esse é o principal motivo, a principal motivação que me fez adentrar na política e tentar iniciar uma nova carreira. Eu ainda sou militar, eu ainda estou nativa, eu sirvo aqui no segundo grupamento de engenharia aqui em Manaus, que fica aqui na Ponta Negra, trabalho com engenharia, como eu falei, sou conselheiro do CREA, tenho mestrado em engenharia pela UFAM, estou estudando Direito atualmente, estou no sexto período, então eu tenho certeza que a bagagem técnica que eu tenho como profissional, junto com a formação militar, me capacita, me habilita a concorrer para vereador. Se for desejo assim da população, trabalhar com Manaus a partir do ano que vem. Muito bom. E gente, hoje nós sabemos que nós temos uma pandemia, nós temos problemas aí seríssimos, a sociedade como um todo enfrentou aí problemas sérios de falta de emprego, a saúde também foi muito precária nesse período da pandemia. Então, acho que em forma que nós estamos trabalhando as propostas junto à comunidade, como é que você está desenvolvendo isso, conseguir desenrolar toda essa temática com a comunidade? E se também todas as suas propostas são montadas com base no que você ouve na comunidade, com os moradores, como é que é esse processo? Bom, sobre a pandemia, eu queria dizer que eu participei esse ano pelo Exército, todo mundo sabe que o Exército vem atuando na questão da montagem de hospital de campanha, participei como engenheiro, assessorei aqui o CMA nas obras do hospital de campanha do nosso hospital militar na Cachoeirinha. Posteriormente me licenciei para fazer um concurso no âmbito do Exército e agora estou licenciado pela questão eleitoral. Então, não podia atuar mais como engenheiro. A minha plataforma de campanha é voltada para áreas da minha formação profissional, onde eu tenho uma maior tranquilidade, uma maior convicção que eu posso atuar de maneira mais direta. Questões ligadas à educação, questões ligadas à engenharia, desenvolvimento, infraestrutura, segurança pública no âmbito municipal. Eu vejo a saúde, principalmente no contexto da pandemia hoje, de fundamental importância. Nós sabemos que o STF delegou às prefeituras e aos estados, aos governos e aos prefeitos, as questões, a execução das medidas, das ações de políticas públicas ligadas ao combate da pandemia. Então, no âmbito municipal, como um vereador eleito, como um fiscal da prefeitura, eu vejo uma fundamental importância da atuação dos vereadores na fiscalização do futuro prefeito. Nós estamos no final de legislatura, isso é fato. Isso eu estou falando a partir de 2021, que esperamos que essa pandemia não se provoque, não se prossiga para 2021 como em 2020, mas sabemos do decreto hoje, ou foi ontem assinado pelo governador, estendendo por mais 30 dias medidas de restrição, bares, restaurantes, o fruto antes. E no âmbito municipal, a prefeitura ela tem que ser fiscalizada nas questões dos gastos com saúde. Nós sabemos da ausência de um hospital municipal. Foi montado um hospital de campanha, já foi desmontado, a segunda onda da epidemia está realmente numa crescente. E aí, qual é a atuação dos vereadores em relação a isso? Aonde a gente vê essa participação? A gente não vê. O prefeito faz o que ele quer, né? Nenhum vereador questiona os gastos, os orçamentos. Então, não, eu acho que um vereador tem que ser atuante. Eu não sou ligado à área da saúde, eu deixo bem claro com o meu eleitor. Eu sou ligado à área da engenharia. Mas, como fiscal do povo, fiscal da prefeitura, o vereador tem que atuar. Mas eu vou falar mais sobre as minhas plataformas de campanha ligadas aonde eu, aonde eu me garanto. Vamos lá. Muito bom. Então, hoje, você acabou que falou que é engenheiro, né? Engenheiro, conhece bem, conhece bem Manaus. Sim. E sabe que uma das grandes gargalos da comunidade é a questão do transporte público. Verdade. Diversas medidas podem ser implantadas. Isso se chama questões de engenharia de tráfego. Seja para desafogar o transporte como um todo, inclusive o público, que vai melhorar, diminuir o tempo de deslocamento, quanto outras medidas de diversificação da matriz de modal de transporte público. O modal rodoviário, que é o principal, são os ônibus, né? Alguma coisa ligada a aplicativos ou ônibus menores. Mas por que a gente não pode ter modais alternativos? Por que a gente não pode investir no transporte fluvial? Nós temos aqui uma cidade manhada, rodeada por dois rios importantíssimos. Por que não implantar estações de transporte pelo Rio Negro, pelo Rio Amazonas, iniciando na Marina do Davi, Itarumã, Educando, Centro, Terminando por Apecuária? Existem projetos para isso. Por que não pode ser implantado? Outras cidades já fazem isso. O Rio de Janeiro mesmo faz o transporte da Bahia de Guanabara até hoje de barcas, mesmo com a ponte que o Niterói é construída há mais de 30 anos. Então, essa diversificação, ampliação do modal, por que não investir mais nos transportes alternativos, ciclovias, transportes de menor capacidade, como a gente vê em outras cidades, patinete, etc. A própria questão dos aplicativos, por que não incentivar mais a questão dos aplicativos, transporte através de mototáxi, van, micro-ônibus. Então, tudo que a gente pode integrar ao transporte público na rede, eu vejo como mais opções, como mais benéfico, como mais possibilidades. A questão da infraestrutura do transporte, ela envolve obras de maior porte. Eu não sou candidato a prefeito, não tenho capacidade de gestão, de execução. Mas, como vereador, a gente tem condição de fiscalizar, propor, tentar regulamentar esses tipos de transporte, que seria a construção de metrô, VLT, BRT. Já foram projetos lançados em campanhas anteriores por outro atual prefeito, por ocasião das obras da Copa do Mundo, como se falasse muito em Manaus, que ia, etc. E não saiu do papel. Manaus é uma cidade, meus eleitores, meus amigos, de quase 2 milhões e 200 mil habitantes. Nós estamos na sétima maior cidade do Brasil. Uma grande capital, uma grande metrópole. É o oitavo PIB, oitava economia do Brasil, por causa do nosso distrito industrial, que tem toda essa capacidade econômica. Então, quer dizer, nós somos uma grande cidade. Nós temos que ter soluções no padrão, no nível de Manaus. Não somente dependendo do transporte urbano, rodoviário de ônibus, e achar que isso vai resolver o problema da cidade. Então, eu penso assim, sei que tem muitas soluções que podem ser implantadas. Muito bom. E a gente, você está falando, ainda há pouco, falando de, 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 da cidade como um todo, né, com uma, é a maior cidade, né, das maiores, Manaus também, o Amazonas é uma das maiores cidades, as dez mais visitadas. Turismo, com certeza, uma referência. É uma referência do turismo, do turismo ecológico. O que você acha que pode ser feito para alavancar o setor turístico, trazendo, assim, mais pessoas para investir também na capital? O que você acha que pode ser feito? Bom, infraestrutura, investir no centro da cidade, nas questões de urbanização, na rede hoteleira. A gente viu recentemente, né, perdemos um grande resort, né, que é o Pariaú, né, Pariaú-Tauras, um verdadeiro patrimônio aqui, internacionalmente conhecido, se perdeu, faliu. Sabemos da dificuldade que a pandemia vem impondo a esse setor, o setor do turismo, o setor da hotelaria, por questões de dificuldade de viagem. Mas Manaus pode, sim, ter melhores condições de receber turismo. Outro exemplo, o nosso porto, para receber grandes invacações, cruzeiros, né, transatlânticos, vemos um ou dois quando chega por ano e é muito. Por quê? Eu tenho certeza que a demanda internacional para visitar a Amazônia, para descer o Rio Amazonas, do Pará até aqui em Manaus, é grande, tenho certeza, mas provavelmente por problemas de entrada burocrática, ilegais, estruturais no nosso porto, calado, tem que fazer a draga, etc., estrutura, e nós não temos. Então, como vereador, eu pretendo apoiar o setor turístico, o setor hoteleiro, na medida do possível, com projetos de lei, com fiscalização, com planos, incentivar esse tipo de atividade econômica, que é muito importante para Manaus. Eu vejo Manaus como uma capital com potencial turístico enorme, pela questão do ecoturismo, pelas nossas belezas naturais, pela própria cidade em si, que é uma cidade grande, tem muitos atrativos, né, e eu vejo essa importância para ajudar a nossa cidade. Mas, João, uma das maiores dificuldades também encontradas nas nossas comunidades são construções de feiras. Você vê que a comunidade, ela reúne um grupo numa determinada rua, porque nós, a maioria dos mais, convieram, né, consequências de invasões, né. E hoje nós temos a Feira do Produtor, nós temos a Feira do Mutirão, que acontece em Norma Rua, nós temos a nossa principal feira, que é a Feira da Manaus Moderna, que precisa de um olhar mais crítico, um olhar também mais detalhado. O que você acha que pode ser feito para melhorar a economia nos bairros e também impulsionar essa economia através dos feirantes, né, dando, melhorando esse trabalho? Porque até porque quem vem para a Manaus, geralmente passa por uma feira, porque vai consumir produtos da Manaus. Inclusive, eu estive hoje em uma. Então, o que você acha que pode ser feito? Bom, essa pergunta é muito boa. Eu estive semana passada na Feira da Manaus Moderna, no Mercado Adolfo Lisboa, na Feira da Banana. Estive lá em visita com o antigo secretário do centro, o doutor Rafael Açayag, que conhece o centro da cidade como poucas pessoas, né, poucos engenheiros. Então, esteve comigo, me apontou problemas, necessidades. Conversamos com feirantes, com permissionários das bancas, vimos necessidades de melhoria. Porque o próprio Mercado Adolfo Lisboa, que foi recentemente reformado, tem demandas de melhoria. É o ponto turístico da cidade, a questão do artesanato, a questão dos produtos naturais, das ervas, a questão da alimentação. Vemos uma quantidade pequena de restaurantes, restaurantes, né, de peixarias lá. A Feira da Manaus Moderna tem necessidade de infraestrutura. Eu passei pelas bancas e vi cada uma com um ar-condicionado. Curioso isso, né, porque a banca é aberta. Mas cada uma que tinha um ar-condicionado split, vamos chamar assim, particular, lá. Pô, precisa disso. Cada banca tem um split. Não, por que ele não pode pensar num sistema centralizado? Então, são soluções que passam pela engenharia, pela questão de infraestrutura, de energia. E é uma de nós, como engenheiros, temos a capacidade de, como vereador, atuar e propor. É um detalhe interessante que Manaus tem 41 vereadores, né, a nossa Câmara Municipal. Isso é o que é previsto constitucionalmente para uma cidade de 2 milhões e 100 habitantes. Mas nenhum vereador hoje é engenheiro. Não temos vereadores engenheiros em Manaus hoje. Não é querer desmerecer as outras profissões, porque toda profissão tem sua importância. Mas uma Câmara Municipal, ela se pauta pela representatividade. É importante que tenham os representantes de várias profissões. E a engenharia é uma profissão importante. Aí, quando a gente volta na sua pergunta das feiras, da infraestrutura, do comércio, da geração de emprego, da economia, passa por infraestrutura dessas feiras. Algumas são feitas de maneira improvisada, na rua, como você falou. Outras que já existem em seus locais não estão nas melhores condições. Tem questão de limpeza. Às vezes o lixo, a sobra dos alimentos ficam jogados. Estive recentemente na Feira do Coroado, vi lá um lixo enorme, um mau odor. Então, nessas questões de infraestrutura, nós como engenheiros, como vereador, temos como capacidade, condições técnicas de propor ideias, projetos para a prefeitura assim executar, que quem executa é o prefeito. E aí sim a gente melhorar as condições desses nossos centros de comércio, até mesmo pontos turísticos de Manaus. Você estava falando sobre a questão da energia elétrica. Nossos instrumentos temos essa preocupação e essa problemática, que é a infraestrutura e energia elétrica, que é fundamental. E nós temos aí muitos bairros que passam por essa questão da falta de energia, do apagão. Muitas das vezes o morador é obrigado às vezes, não porque ele queira, gente. Às vezes, você vê aí os bairros que são formados através de invasões e o cara puxa um fio de gato, ou puxa uma canalização ali, porque boa parte do tempo ele fica solicitando, 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 mas ele precisa, é uma necessidade da sociedade. Ter energia elétrica, ter água contábil, ter uma pequena condição para que ela sobreviva. O que você acha que pode ser feito para lembrar essa situação, tendo a vista que Manaus, hoje em dia, como você falou, tem mais de dois mil habitantes, é uma megalópolis, né? É interessante observar que Manaus, recentemente, ela foi interligada ao Sistema Nacional de Energia, né? Até pouco tempo atrás, atrás de Manaus, ela dependia basicamente da geração de energia de Balbina e da energia que vinha de Boa Vista, que já vinha na Venezuela. Além da geração de energia local através de termos elétricos. Hoje, não. Manaus, através do linhão de Bucuruí, está interligada ao restante do Brasil, melhorou a qualidade da energia daqui e reduziu os apagões, diminuiu os custos. Então, nós temos hoje uma capacidade de forne... Nós não, o que eu digo, né? A cidade como um todo tem capacidade de ser beneficiada com essa energia vinda de Tucuruí, do Pará, da hidrelétrica de Tucuruí. Agora, a questão da energia, ela envolve empresas públicas, empresas que foram privatizadas. A Eletrobras, ela está no processo de privatização. Envolve questões de consumo de energia, que tem problemas sociais pela questão do desvio da energia. Envolve crime também, porque isso não deixa de ser um crime. Então, o poder público, em especial o poder municipal, legislativo, a maneira que eu vejo de melhor atuar é cobrar dessas empresas a qualidade do serviço. Seja no atendimento, numa religação, um pedido de nova ligação, ou quando o serviço é interrompido, a prontidão de restabelecer aquele serviço. Um vereador, ele tem capacidade de cobrar isso. Através da comissão da Câmara Municipal ligada à defesa do consumidor, existe, né? No âmbito municipal existe uma secretaria também, que é ligada à defesa do consumidor. E o vereador tem condições de, como representante do povo, cobrar no âmbito da prefeitura que essas empresas, empresas que são privadas ou empresas públicas de capital misto, forneçam um serviço de qualidade. Agora, o vereador não executa nada. É muito importante observar isso. Por que eu falo sempre isso? Porque existe uma certa tendência da população, do eleitorado, de achar que o vereador coloca asfalto, faz iluminação pública, constrói praça, constrói creche, porque o vereador vai lá e promete, ele fala, ele engana, isso é um estelionato eleitoral, prometer pro povo que vai colocar iluminação na rua dele. O vereador mesmo faz isso. Se ele faz isso, ele tá usando de influência, fazendo tráfico de influência pra enganar o povo, pra dizer que é ele que tá fazendo. Eu tenho certeza que não é do bolso dele que ele gasta pra ir lá colocar aquela iluminação de LED naquela rua, ou que ele esteja colocando aquele asfalto. Ele tá usando o cargo, ou tá usando uma amizade, ou tá usando o tráfico de influência pra enganar o povo. Então, o cidadão, que é consciente, sabe que vereador não executa nada, não faz nada. A missão principal do vereador é legislar no âmbito municipal e fiscalizar a prefeitura. Só queria falar um pouquinho disso, porque quando a gente fala de energia, é importante a nossa população entender isso. com certeza. E agora a gente tava conversando agora sobre a questão da infraestrutura das feiras, e a gente vai de contra à questão ambiental. Ambiental. Como é que a gente vai falar, como é que, o que que se pode ser feito, quais são suas principais faltas pra 2021, pra trabalhar todas essas questões durante o seu mandato? Olha, a questão ambiental, eu como engenheiro civil, tenho algum conhecimento na questão de esgoto, efluentes, tratamento de água. Eu vejo que quando a gente melhora a infraestrutura da rede de esgoto, de saneamento básico da cidade, não só para as feiras, que são um grande, vamos chamar assim, acúmulo de dejetos, mas outras também edificações, parques, praças, etc. Eu vejo que a prefeitura, cobrando o que já existe previsto na legislação eleitoral, e o vereador fiscalizando a prefeitura, fazendo essa cobrança, na questão ambiental, nossa cidade tem condições de melhorar muito. A SEMAS, que é a Secretaria Municipal ligada a essa questão ambiental, ela tem toda uma regulamentação de leis municipais de implantação, de estação de tratamento de esgoto, de efluentes, de tratamento de água. É uma questão só de vontade política da prefeitura cobrada, porque isso, obra de saneamento, são obras caras. Imagina você, de maneira bem tosca, rasgar a cidade, botar tubulação, cavar, escavar, fechar, são obras caras. Só que tem que ser feito, porque a nossa cidade é cortada por vários engarapés. Muito já se melhorou através do programa do Prozamin, a gente viu regiões que eram verdadeiras, horríveis, favelas na beira do rio, as palafitas, mas ainda temos isso na cidade, ainda temos engarapés comprometidos, ainda temos muita poluição nos engarapés, e a gente tem condições de tratar isso. Já existe tecnologia para isso, grandes cidades já fazem tratamento dos seus rios, das suas baías, custa dinheiro, mas é importante para a questão ambiental da nossa cidade. Então, eu vejo isso como uma grande pauta, como engenheiro civil tem condições de fiscalizar também a prefeitura nesse sentido. Mas, eu acho que tem um problema muito grande na sociedade, que é a questão do tráfico de drogas, da influência com relação aos menores, com relação às crianças e adolescentes. Isso é também um dos grandes problemas da sociedade como um todo. O que você acha que pode ser feito através da Câmara Municipal, em Barçalho e com a Prefeitura, para coerir com que as crianças e os adolescentes sejam absorvidos pelo tráfico, pelo tráfico que vive naquela comunidade? Muito boa essa pergunta, muito boa essa pauta, porque eu gosto muito de falar de segurança pública municipal. Poderia falar de algumas outras questões na segurança pública municipal, mas vou falar agora em especial de escola, falar de segurança pública versus educação. Eu tenho duas ideias que iriam provavelmente melhorar essa questão. Uma delas é a questão do monitoramento das escolas. Mas não é aquele monitoramento da camerazinha, que não sei o quê. É um monitoramento ligado à Secretaria Municipal que possa realmente proibir, verificar questões ligadas a... Que possam comprometer a segurança das crianças e dos professores das escolas. Isso sendo aplicado ou sendo executado através da Guarda Civil Municipal. Aí você vai me perguntar, mas pô, Guarda Civil Municipal, GSM, Marronzinho, você vai botar Marronzinho na escola? Vou, pretendo sim, porque na minha ideia, não é plano de governo, porque eu não sou candidato a prefeito. Mas na minha ideia, como legislador municipal, eu tenho total interesse de melhorar as condições e melhorar a aplicação da Guarda Civil Municipal, plano de carreira, porte de arma, poder de polícia. Em vez de se chame Guarda Civil Municipal, que se chame Polícia Municipal, que eles têm realmente o poder de polícia. Você imagina um cidadão que trabalha, que é GSM, ele vê um crime acontecendo, vê um traficante na frente dele vendendo droga pra criança. O que ele vai fazer? Olha, mas ele é uma Força de Segurança Pública Municipal. Ele não tem uma arma, ele não tem poder de polícia, ele não tem uma retaguarda jurídica pra poder prender alguém. Então, no âmbito municipal, eu tenho total interesse de valorizar e usar, aumentar os efetivos, colocar nas escolas, monitorar através de câmera, melhorar a iluminação pro turno noturno, pra que esse GSM, ele coiba esse tipo de atividade que, realmente, é um péssimo pras nossas crianças. A minha não é professora, ela já está aposentada, mas ela já nem contou histórias que, lá no Rio de Janeiro, porque ela é professora do Rio de Janeiro, ela dava aula num bairro lá que era relativamente complicado, ela contou histórias que ela passou de ser ameaçada, de ser desrespeitada por aluno mal alimento. Então, usar o GSM, até pra desafogar a nossa Polícia Militar, porque a Polícia Militar é importantíssima, só que ela tá ligada a questões mais complexas de crime, rondas ostensivas, policiamento, questões mais complicadas. Agora, a Guarda Civil Municipal pode, sim, atuar, seja na proteção do patrimônio da escola, que é o patrimônio público municipal, seja na proteção do professor, do profissional e das crianças. Muito bom. Então, pra você que tá acompanhando, o De Olho no Volto 2020, nós estamos aqui com o Major Fábio Ruz, ele que é candidato a vereador de Manaus pelo PSL, e nós queremos, eu quero, na verdade, em nome do portal Foco Amazônico, do Opinião Manauara, do Conexão Amazônica, do AM Hoje, Diário do Viradão e Unumídias, agradecer sinceramente sua presença. Eu que agradeço. E já, até fazer o convite pra próxima semana, nós tivemos problemas técnicos, mas é claro que a gente vai remarcar a nossa entrevista pra deixar tudo nos trinques, como diz a população. Então, e eu gostaria, Major, de pedir que se você fizer as suas considerações finais, deixar seu telefone, rede de contatos, rede social e também frisar sem o número do Major para quem se identificou com as propostas. No dia 15 de novembro, quer eleger o Major Fábio Ruz como candidato, como representante da Câmara Municipal. E fica isso, a vontade. Queria agradecer novamente a oportunidade, a qualidade da nossa conversa, da nossa entrevista, os assuntos que foram aqui abordados foram muito bons, muito bacanas. Tenho certeza que o eleitor que está assistindo a gente vai entender a nossa proposta como militar, como engenheiro, como um candidato capacitado, qualificado. É uma das minhas bandeiras de campanha, procurar mostrar capacidade, certo? Sou candidato a vereador, meu número é 17 mil, eu estou presente nas redes sociais, em diversas plataformas, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em grupos, o Twitter, o LinkedIn, até o LinkedIn eu tenho também, no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, com diversos vídeos, diversas lives, eu faço lives quase que diariamente, já estou na live de número 88, só em 2020, as minhas entrevistas também são publicadas, então, eu queria convidar você que quiser conhecer um pouquinho mais das minhas propostas, da minha campanha, da minha candidatura para vereador, e agradecer também a atenção, provavelmente o espaço, e que a gente possa caminhar juntos em 15 de novembro nessa candidatura, nessas eleições. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada, Major. Obrigada a você que também acompanhou a nossa live, de Olho no Voto 2020, fica por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais uma entrevista, mais um candidato à vereança de Manaus. Me aguarde, hein, que eu volto.